Rádio 40 Rádio 40, a rádio mais alto astral do Brasil Estamos começando mais um programa do Luciano Dutti Hoje nosso assunto é comida Comida, é? Hum, eu adoro esse assunto e hoje eu vim até correndo, Betina Mas enfim, DJ, toca a música do Luciano Dutti aí, por favor Ele é o bom prefeito, fala pronto, faz direito O que fez em dois anos tem que continuar Na cidade turitiva tem que ter os treinistas Eles assim vão me contar, quem eu posso confiar Luciano Dutti, mais um grande perfeito Tem a cara da cidade, seu trabalho é diferente Luciano Dutti, mais um grande perfeito Na cidade turitiva, com amor e respeito Luciano Dutti, vai entrar Olha, dia 7 de outubro está chegando, pessoal Eu quero Luciano Dutti para prefeito da nossa cidade Eu também quero, Felipe Vocês sabem que o Luciano é filho dos imigrantes italianos Gianluca e Esplendora Eles até já falaram aqui no programa, lembram? É verdade O seu Gianluca tinha uma banca de frutas no mercado municipal Quando o Luciano era criança, ele costumava acompanhar o pai no Ciazinha Onde iria buscar frutas Felipe, você sabe onde é que está o prefeito agora? Não, o que ele está, hein? Ele está lá no mercado municipal, vamos ouvir o que ele tem para dizer? Vamos lá Nós estamos aqui no mercado municipal O local onde eu passei boa parte da minha infância É ajudando meu pai, com meus tios também Vocês não sabem o orgulho que eu tenho aqui no mercado municipal Um local cada vez melhor, mais bonito E agora nós estamos fazendo uma grande reforma aqui no mercado municipal Ampliando o mercado E ele vai ser referência para o Brasil Em Curitiba, todos têm acesso à alimentação balanceada através do restaurante, vamos lá Você já foi lá, Felipe? É claro que já foi, já Olha, a comida é de primeira, preparada por nutricionistas E sabe quanto custa? Sabe? Apenas um realzinho O Número é de 50, vai comer o Número é de 50 É só no restaurante popular É salada, é um tipo de carne, assim, todo dia diferente A comida deles é gostosa, é lindinha Que beleza Comida BBB Boa, bonita e barata Fala sério Com um real não dá para comprar quase nada Mas no restaurante popular dá para comer muito bem Porque almoçadinho real, puxa a vida Nos últimos dois anos, só na gestão do Luciano Dutti, foram feitos mais dois restaurantes populares Um no SIC, Fazendinha, e outro no Pinheirinho Luciano, 40 Para quem pode comer em casa e está cadastrado, tem os armazéns da família Os produtos custam até 30% menos E agora o prefeito Luciano vai falar um pouco sobre os armazéns da família Os armazéns da família oferecem produtos até 30% mais baratos Aqui as famílias compram de tudo e de boas marcas No mercado de pôr, perdi, pode pôr R$200,00 no bolso Deixa eu comprar o que conta com R$100,00, R$150,00 Bom, eu levo aqui mais iogurte, bolacha para as crianças, né? Hoje eu posso levar para casa depois com mais qualidade Será que tem produto diet? Por que você está me perguntando isso? Você acha que eu engordei um pouco? Não, Betinho, para quem tem diabetes, assim, por exemplo Ah, tá, nem sim Os armazéns têm produtos diet para pessoas com diabetes E outros para quem tem intolerância ao glúten ou alergia à lactose Que beleza, hein? É que o prefeito Luciano Dutti é médico, né gente? Ele sabe a importância desses alimentos para quem precisa Luciano, quantos armazéns da família você fez nos seus dois anos de mandato? Em dois anos fizemos mais quatro armazéns da família Quando o Monteiro Lobato no Tatuquara, o Bariguina Sique, o Osternak, o Berlândia Vila Leão no Novo Mundo E tem mais um em obras no Umbará E nos próximos quatro anos, gente, vamos fazer muito mais Ele fez, ele faz Luciano em quatro anos vai fazer muito mais Fez o salário aumentar O desemprego caiu E a pobreza na cidade diminuiu de verdade Tirou muitas famílias do perigo da beira do rio Deu escolas, creches, caras Fez o restaurante popular do Sique Pinheiro E toda a regional tem a fase que é baratinha Vinte mil famílias já saíram da piorra Cuidado social, Luciano é o melhor E se ele vai, o Luciano vai fazer muito mais E você viu o que está acontecendo em Londrina? Que barbaridade, hein, Felipe? Prefeito preso, vereador assumindo a prefeitura É, e por causa de corrupção Propina na compra de uniforme escolar Uniforme escolar? Incrível, não? Parece algo tão simples, né? Caramba, e numa cidade como Londrina Que já foi uma das três maiores do sul Como Porto Alegre e Curitiba Porque era bem administrada Daí vieram algumas administrações ruins Gente que não entendia nada de administração pública Que fazia promessa de coisas simples É, uniforme escolar, tititi, tatatata É, deu isso Agora me diz uma coisa Esse prefeito aí que foi preso Não é do mesmo partido de um candidato aqui de Curitiba Que também está prometendo uniforme escolar, Betina? Exatamente, Felipe Não só do mesmo partido, como foi apoiado por ele Cuidado, hein? Cuidado, hein? Você já pensou, Felipe, se isso acontece em Curitiba? Ah, vira essa boca pra lá Curitiba não vai conviver esse risco, não Ah, não vai Curitiba não vai perder o que conquistou De jeito nenhum Ninguém merece, né? Ninguém Além dos restaurantes populares e do armazém da família A prefeitura tem outras maneiras pra fazer o alimento de qualidade Chegar na mesa de todos os curitibanos Que maneiras, Felipe? Os 15 sacolões da família, por exemplo Onde todos os produtos têm um preço único Não existe nada, né? Então vale a pena Produção bem selecionada E tudo fresquinho Ah, e as feiras livres também, não é? Curitiba tem muitas feiras livres Hum, adoro feira livre, hein? Pastel de feira, então Bom, esses não são nada, Dait O meu regime foi pro espaço Ele tá falando muito nisso, mas tudo bem Hoje, Curitiba tem 71 feiras diferentes Pra todos os gostos Você está ouvindo a Rádio 40 Este é o programa do Luciano Duarte, pessoal Curitiba também dá a maior força para os produtores da região metropolitana, hein? Tô sabendo Assim, o custo é menor O alimento chega fresco E também estamos ajudando no desenvolvimento de toda a região Assim também há no programa Família Curitibana Que ajuda as pessoas que ainda estão na extrema pobreza Além de dar um vale que completa o Bolsa Família E que pode ser usado nos armazéns da família O programa entrega uma cesta a cada 15 dias A gente tem como comer, né? Eu vou buscar de 15 em 15 dias Eu fiz o curso da Cozinha Brasil Fornecido pelo Crasco também Que eu aprendi a fazer bastante coisas Cascasca, aproveita das cascas do alimento A prefeitura também incentiva O cultivo de hortas em espaços como Quintais, escolas, creches e mesmo terrenos baldios E também incentiva todo mundo que quer começar a sua horta Sabe como? Doando mudas, sementes, fertilizantes É, o resultado é que hoje temos mais de 1.300 hortas comunitárias Em plena produção Um exemplo curioso vem da parceria da prefeitura com a Eletro Sul Essa parceria incentiva o plantio em terrenos debaixo das linhas de alta tensão Bacana isso? Bacana Hoje 700 famílias já produzem assim E a produção é de quase 600 toneladas por ano Que beleza, hein? Prefeito, você fez muito pela alimentação nos últimos 2 anos E para os próximos 4 anos, quais são os seus projetos? Em 2 anos, nós fizemos muito para a boa alimentação Em 4 anos, vou fazer muito mais Vou fazer um restaurante popular do Boqueirão Lá na rua da Cidadania do Carmo E vamos continuar até termos pelo menos um restaurante popular em cada regional Também teremos armazéns da família no Jardim Cabineto Na Vila Torres Além de mudar de local e ampliar os armazéns da família do Fazendinha e do Marinha Angélica Eu vou construir 3 novos mercados regionais No Boa Vista, em Santa Felicidade e no Peirinho E você pode confiar nas nossas propostas Nós sabemos o que estamos falando E temos propostas de governo e não promessas de campanha É isso aí Luciano, você tem compromisso assumido E sabe fazer porque também tem experiência administrativa E trabalhando em parceria com o governador Beto Rissa Vai ser melhor ainda para Curitiba Tem coisa melhor que o entrosamento entre prefeitura e governo do estado? Olha pessoal, dia 7 de outubro Vamos apertar o 40 na urna eletrônica, hein? Vamos juntos, vamos com vontade Com os olhos no futuro Nossa cidade vai continuar na frente Porque nosso povo é batalhador E porque vai escolher um prefeito experiente Que não vai ficar experimentando Que já aprovou, que sabe fazer Prefeito é Luciano Meu nome é Emanil, moro lá no Tapuvaro e sou gente de verdade Agora eu vou contar para você o que que o Luciano assumiu 8 pontos Passou ratinho e está em primeiro lugar no Ivoque Tá, meu lugar? Daquilo que ele prometeu, ele cumpriu Ele vai fazer, gente, aquele novo terminal de hoje Para atender toda aquela região Vai construir o 24 Horas Para cuidar da saúde do povo lá do Tatuquara Por isso que o povo do Tatuquara está junto com o Luciano Luciano Dutti, gente de verdade Tchau pessoal, o nosso tempo passou rápido, né? Ah, que perninha, hein? Tava tão bom Mas a gente volta no próximo programa Dia 7 de outubro, eu vou apertar o 40 Eu também vou escolher a experiência de Luciano Dutti Luciano Dutti, mais grande, mais bem Pra cuidar de Curitiba com amor e respeito Preste muita atenção Gustavo Fruitt mudou de lado sim Quem se dizia de oposição ao governo federal e dizia ser contra o PT Nestas eleições está junto com o mesmo PT para tentar conquistar a prefeitura de Curitiba Gustavo Fruitt mudou de lado sim E isso nem ele, nem ninguém pode negar Curitação Curitiba sempre na frente PSB, PSDB, 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 PSDB,ンプ PSDB, PT, PTBB, RBI, PSL, PTN, STD, 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 MN, PT, STD, PT, PT, SLD SCD, PT, PL12